A TVA altera mais uma estreia. No dia 7 de setembro, às 9 horas da noite, começam a ser exibidos os novos documentários do Cine Catarina. O programa veicula materiais que contam a história e a cultura do Estado. Eu acho que essa é uma questão muito importante, né? É uma maneira de valorizar e fomentar a produção audiovisual catarinense, né? Uma maneira de mostrar um pouco da história catarinense através de filmes e séries que serão exibidos na TVA. Ou seja, são histórias e também questões que acontecem no cotidiano catarinense que às vezes não são conhecidas por parte das pessoas. Então eu acho que a televisão da Assembleia Legislativa, justamente por ser uma televisão pública, ela tem esse papel. Esse papel de fomentar, ajudar a produção audiovisual catarinense e ao mesmo tempo mostrar questões que às vezes passam desapercebidas no dia a dia dos catarinenses, né? Nesta segunda etapa do Cine Catarina serão exibidas sete obras. Lembrando que a estreia acontece agora dia 7 de setembro, às 21 horas, e os produtos que serão exibidos agora fazem parte do segundo lote. O primeiro lote que tinha dez peças entre documentários e filmes já foi exibida, já foi exibido no primeiro lote. E agora começa a exibição do segundo lote, que serão mais sete produções. E além das estreias que acontecem, como eu já falei, às 21 horas das terças-feiras, esses materiais serão exibidos, reprisados durante a programação. Ou seja, a pessoa que perder a estreia pode acompanhar durante a programação as reprisas. As obras exibidas venceram o primeiro prêmio da emissora em um concurso realizado em 2019, em comemoração aos 20 anos da TV da Assembleia Legislativa. Um pedacinho de terra, um mar e a serra, o sol de verão, o pé descalço na areia, quem sabe a sereia da minha canção. Um pedacinho de terra, um mar e a serra, o sol de verão, o pé descalço na areia, quem sabe a sereia da minha canção.